Onde vai a decorrer mais uma partida à terceira jornada? A segunda jornada, a segunda jornada, e começa assim, esta é a primeira parte, entre a equipa do Romariz Futebol Clube e também do Mourosquense, depois da segunda jornada a equipa do Anadia B foi empatar ao Mourosquense por uma bola a uma, a equipa do Romariz, e já se ouve ali, eu vou apontar as câmaras para a claque do Romariz, que é realmente a festa aqui no campo dos balos, A entrada da claque do Romariz aqui no terreno, quando nos primeiros minutos a equipa de casa empatar a 0-0 para a equipa do Mourosquense, a outra equipa que está a lutar para a subida para a primeira distrital de Aveiro, o canal VL-21 aqui, é a claque do Romariz, e nós estamos a acompanhar... É realmente... É realmente... É realmente... E um remate a bola aposta Remate de Julinho ao aposta Nesta primeira oportunidade Para a equipa da casa Em inaugurar o marcador Julinho assim nesta feita A enviar a bola aposta Aliás, sim aposta 11 minutos e 30 segundos Nesta primeira parte É falta, é falta É falta É falta É falta, é falta É falta, é falta Andalone A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E vai dar-se a constituição das equipas. O Esquenso vai jogar com o número 24 Ferreira, número 2 Paulo, número 3 Noronha, número 4 Saraiva, número 6 Matiu, número 8 Martins, número 9 Nuno. Com o número 10 Renato, número 15 Chano, número 22 Duarte e com o 23 Roberto. O treinador José Borges de Romariz tem no banco de suplentes, número 13 Simão, número 5 Cadete, número 16 Xami, número 8 Xavier, número 22 João, número 10 Ricardo e número 19 Borges. Por seu lado, o treinador de Moura Esquenso, Carmindo Dias, tem com o número 1 Diogo, número 11 Yanique, número 16 Rilhas, número 17 Gustavo, número 18 Cedric, número 20 Tiago e com o número 25 Ricardo. Esta partida é arbitrada pelo Sr. Marco Pereira, auxiliado por Hugo Santos e João Henriques. Tentando fazer o nosso melhor para que a transmissão saia nas melhores condições possíveis, um canto marcado a favor do Romariz, a pele, a cabecear, mas ali um corte da defesa do Moura Esquenso. Moura Esquenso, Moura Esquenso, Moura Esquenso, Moura Esquenso. Moura Esquenso, Moura Esquenso. Moura Esquenso, 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 Moura Esqu É a Dani que há ali lançado, mas o corte, penso, do número 4, Saraiva. 29 minutos desta primeira parte, canto a favor da equipa do Romariz. 30 minutos desta primeira parte, canto a favor da equipa do Romariz. 30 minutos desta primeira parte, canto a favor da equipa do Romariz. 32 minutos desta segunda parte, canto a favor da equipa do Romariz. 70 minutos desta segunda parte, canto a favor da equipa do Romariz." compromise do Romariz. 42 minutos desta primeira parte, do copa do Romariz. 50 minutos desta unira parte. 53 minuto da planets que não as around 1 par por 4. Grande remate deste jogador Número 6 Vem a uma situação de perigo Número 6 É o início desta segunda parte 0-0 Entre a equipa do Rumariz e do Mursquense É a terceira jornada para a Liguilha Da segunda divisão Da Associação de Futebol de Aveiro Listo Há algum perigo ali No interior da área do Rumariz Mas Cris A salvar a situação A equipa do Mursquense É dar o primeiro sinal de perigo Nesta segunda parte E parece mais determinada para jogar ao golo Mais uma vez o perigo A memória do Mursquense A equipa do Mursquense É o primeiro sinal de perigo A equipa do Mursquense E agora isolado e cartão amarelo para o jogador do Mourosquense para o número 10, esse há grande penalidade, o árbitro não foi na conversa, amarelo, o primeiro amarelo para a equipa forasteira. A equipa do Mourosquense mais determinada nesta segunda parte, a jogar bem melhor, já teve, e não expliquem bem, no interior da área do Romariz, mas corte, esse número 6 Abel para Canto. A equipa do Mourosquense bem melhor nesta segunda parte. E assim, como devem ter parado na primeira parte, finalizou com aquele remate e grande defesa para Crise Canto. Mourosquense... Abertura Ali a insistência da Dania a ganhar o canto A equipa do Romariz parece reagir àquela avalanche inicial da equipa do Maurício Esqueso que entrou muito bem, parece a segunda parte e agora tenta recuperar o terreno porque realmente precisa de vencer se quer acalentar alguma esperança para a subida para a primeira distrital de Aveiro Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 foi ao longo do tempo melhorando na sua prestação e agora consegue chegar ao golo. É a vitória, o final da partida a equipa do Romariz acaba por vencer por um zero de gol de Tiago Souza a calentara esperança do Romarizense já a subida da primeira divisão da AFA a Associação de Futebol de Aveiro com esta vitória se evoluiu a adversário o Morisquense, o Morisquense já tem um jogo em casa, empateu com o Anadia agora na deslocação, a Romariz acaba por perder por um zero a equipa do Romariz, a primeira vitória os primeiros três pontos conquistados, dois jogos uma derrota em casa do Anadia por 3-1 e agora a vitória aqui por uma bola a zero o gol de Tiago Souza e agora a vitória